Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e galera, faz tempo que a gente não vem aqui conversar, mano, não é verdade? Galera, é o seguinte, pra quem me acompanha no Twitter, e se você não me acompanha no Twitter ainda, se liga aqui na descrição que tem todas as minhas redes sociais, me segue lá, Facebook, Instagram, mano, vai lá, pra você ficar atualizado das coisas que acontecem, porque tem muita pergunta que eu tô vendo durante as lives, que são de pessoas que de repente estão chegando agora, e não me conhecem, ou são preguiçosos, e quer saber, quer que eu fale o que tá acontecendo. Uma das coisas que eu quero falar, gente, é que ultimamente tem saído muito pouco vídeo com os piratas, né? Vocês repararam? Ah, você saiu dos piratas, ah, você brigou com o David Jones, Ah, eu ouço cada, eu ouço não, na verdade eu leio cada absurdo nos comentários, tá ligado? Eu leio cada absurdo, que aí eu paro, penso e, caralho, o que que essa pessoa tem na cabeça? Gente, é o seguinte, eu e os piratas, não vou falar só do David Jones, tá ligado? Mas falar dos piratas em si, todos nós temos uma vida, nós somos amigos, somos família também. Só que assim, que nem, eu tenho um irmão, vocês sabem disso, né? O Yakuza é meu irmão. Vocês acham que eu sei, que eu sei 100% do que acontece na vida dele? Eu não sei, cara. E entre os piratas é a mesma coisa, eu não sei o que que acontece 100% na vida dos caras, tá ligado? A gente não nasceu grudado, nós somos amigos, somos uma família, mas nós nascemos grudados, não somos gêmeos se há meses, tá ligado? Então, entendam que se eu não estou postando vídeo com o David Jones ou com os piratas, principalmente de GTA, não é porque eu saí, não é porque acabou, não é porque existe treta, não. Simplesmente eu quero dar a oportunidade de gravar com o meu comando. Se de repente eu for gravar com o David Jones e o serviço não der a possibilidade de eu convidar o comando, vocês não vão conseguir jogar comigo. Vocês conseguem entender? Isso, conseguem, né? Por exemplo, o Garry's Mod. O Garry's Mod saiu, né, uma leva de vídeo aí de novo, onde eu gravei com os piratas. Por quê? Porque eu só jogo o Garry's Mod com os piratas. Porque eu só consigo jogar com eles, eu não consigo jogar com vocês, porque se eu conseguisse jogar com o comando, eu iria jogar também sem problema nenhum. Só que eu não tenho servidor de Garry's Mod. Entrar em servidor público é uma bosta, né? Então a gente grava, todos os vídeos de Garry's Mod a gente grava no servidor do Sam, né? Do Sirius Sam. Então, por isso que sempre sai vídeo de Garry's Mod com os piratas. Agora o GTA, eu consigo gravar com vocês. E eu gosto de fazer isso com vocês. De gravar com o comando, de fazer a live que nem eu fiz com os subscribers. E gravei, e tem vídeo ainda pra postar, que ficou muito bom, cara. Ficou um conteúdo muito legal, né? Tanto que as vagas do comando já se esgotaram praticamente de novo. Eu tenho que dar uma olhada pra ver se eu consigo abrir mais vagas. E eu quero repetir isso. Eu quero gravar mais com o comando. Eu quero gravar mais com os subscribers da Twitch. Entendeu? A galera que é subscriber lá na Twitch, que é fiel lá na Twitch. Eu quero gravar mais com vocês. Eu gostei da experiência de gravar com vocês. Foi bem divertido. Então, por isso que os vídeos de GTA... Alguns poucos saíram com os piratas. E a grande maioria tá saindo sem os piratas. Qual o problema? Não tem problema nisso. Você entendeu? Vocês estão entendendo isso? Fechou? Tá, então não existe treta dentro dos piratas. Os piratas são eternos, cara. A gente se ama e se odeia ao mesmo tempo. Tá entendendo? Tá bom. Galera, uma outra parada que eu quero falar pra vocês. E como eu disse, se você não me segue no Twitter... Cara, me segue. Porque eu não tenho tapas na língua. Eu falo mesmo, tá ligado? Então vocês viram que esses dias eu fiz um rolê foda com o ratão. Né? No Zumbi Walk. E é bizarro, cara. É bizarro. É bizarro porque o mesmo vídeo... Eu vou pôr um aqui em cima e o outro aqui. Os dois vídeos tem praticamente a mesma thumb. E um perdeu a monetização e o outro não. É absurdo, cara. É absurdo. O sistema de análise do YouTube é cagado. A ferramenta é fodida. Tá ligado? E isso me desmotiva. É, cavaco. Mas desmotiva porque você tá perdendo dinheiro. Também, cara. Também. Sabe? Eu podia ter muito bem ido nesse rolê e me divertido. E foda-se. Mas não. Eu gosto de gravar e compartilhar isso com vocês. Né? E o que que custa eu ganhar um pouquinho de dinheiro em cima desses vídeos? Não custa nada, cara. Você acha que meu computador é aquele que tá ligado no quê? No ar? Você acha que a minha internet, meu cabo de rede tá ligado no quê? No ar? Só consome ar? Não. Isso aqui consome energia pra caralho. Né? E eu consumo internet pra caralho. Isso tem um valor. Você que, né? Pega o Wi-Fi dentro da sua casa e não sabe. Mas isso aí tem um valor. E seu pai paga por isso. Então, antes de você abrir a sua boca pra falar merda. Né? Procura saber do valor das coisas. Um dia você vai saber o valor. Né? Um dia. O senhor que é jovem dinâmico. E você tiver que pôr a mão no bolso pra comprar um choquito. Aí tu... Caralho! O choquito é caro. Aí tu vai dar valor. Entendeu? Mas por enquanto, como você tá aí na aba do véio, né? Aí... Ai, eu tenho internet aqui em casa. Por quê? Porque o seu pai paga. Porque se o seu pai parar de pagar a internet, você não vai ter internet, não. Tá entendendo? Só roubado. Então tá. O que que custa eu ganhar um pouquinho de dinheiro com os vídeos? Não custa nada, gente. Não custa nada. Só que o YouTube, ele me fode. Você entendeu? Ele me fode. E eu já não ganho muito com os vídeos. Na verdade, eu ganho uma mixaria. E aí, eu tenho que me endingar pro YouTube pedindo pra ele analisar de novo o vídeo. Porque esse vídeo não tem nada de mais. Aí ele vai realmente e tira a porra da monetização e foda-se. Você não vai ganhar dinheiro com esse vídeo. Achou ruim? Vai pra Twitch. Que é o que eu tô fazendo. Hoje eu tô muito mais motivado fazendo as lives na Twitch do que pra gravar um vídeo pro YouTube. Como eu disse, eu gosto de gravar os vídeos, principalmente com a galera, porque é uma interação muito da hora. Mas eu tô vendo o dia que eu vou perder o gosto de gravar vídeo e vou simplesmente fazer só as lives na Twitch e vou parar de fazer vídeo pro YouTube. Porque desse jeito é realmente desmotivador, tá ligado? É triste. É triste. Eu não canso de falar. Hoje eu sou quem sou e sou conhecido, entre aspas, por causa do YouTube. Só que o YouTube, ele tá roubando esse brilho, tá ligado? Ele tá roubando essa brisa das pessoas, né? Da gente poder postar um vídeo e se divertir com os comentários da galera e poder, de repente, ganhar uma merrequinha com aquilo ali. Isso aí tá acabando no YouTube. É triste? Triste. E outro, o mais agravante de tudo, o mais agravante de tudo isso é que é o seguinte. No caso do vídeo, quando ele pede, o YouTube hoje, pra recomendar um vídeo pros inscritos, já é um parto, né, velho? Ele não recomenda. Eu tô cansado de receber mensagens da galera perguntando dos vídeos, não recebi seu vídeo e isso e aquilo outro. Então, isso já é um fator desmotivador, né? Você produzir um conteúdo pra uma galera que te assiste e o YouTube não entregar esse vídeo pra galera. Tá, beleza. Sendo assim, por isso que eu falo, siga aqui nas redes sociais, porque se o YouTube não entregar, ele vai tá lá no Twitter, ele vai tá no Facebook, porque eu sempre tô divulgando os vídeos meus. Eu sempre divulgo nas minhas redes sociais, certo? Tá, mas o pior de tudo isso é que, quando o vídeo, ele perde a monetização, ele perde mais ainda o poder de ser entregue pra galera. O YouTube é uma empresa, gente. Entendeu? O YouTube, ele é uma empresa. Antes de qualquer coisa, vocês têm que ter na cabeça, como eu demorei a ter, que o YouTube é uma empresa. Entendeu? Ele não é uma instituição de caridade. Entendeu? O YouTube é o YouTube pra ganhar dinheiro, né? Então, se o YouTube tem a possibilidade de indicar pra galera um vídeo que vai gerar receita, pra que ele vai indicar um vídeo que tá com restrição de receita? Vocês entenderam como é que funciona? Por que que eu vou vender um produto que não vai me dar lucro se eu posso vender aquele produto que vai me dar muito lucro? É assim que funciona o YouTube. Entendeu? Então, já é difícil pra entregar os vídeos. E se esse vídeo não tiver monetização, aí que ele não vai entregar mesmo. Qual o interesse do YouTube em entregar esse vídeo pra alguém, se aquele vídeo não vai gerar receita? Vocês entendem a situação agora, gente? Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu tô explicando? Hã? Entendeu? Não é uma choradeira simples, tá ligado? Ah, tá chorando. Não, não é só isso, gente. Tá ligado? É todo descaso, assim, do YouTube com uma galera que levantou essa plataforma. Porque o YouTube é o que é hoje, eu garanto muito, que é pela galera dos games, assim. Que trouxe e agregou muito conteúdo, muito mais conteúdo do que... Não tô menosprezando quem faz vlog, tá, gente? Mas a galera do vlog faz um vlog por semana, um vlog por mês. A galera do YouTube, a galera dos games posta vídeo todo dia, tá? Aí o David Jones posta sete vídeos ou mais todo dia, ou seja, é muito conteúdo. É muito conteúdo e isso traz muito público, entendeu? Só que eu acho que o YouTube não quer saber mais disso, né? Então, beleza. Tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham entendido a minha situação. Entendam a minha situação. Era pra tá saindo a continuação, né, do rolê com o ratão lá, do zumbi walk no lugar desse vídeo. Mas eu tinha que vir aqui conversar com vocês que eu tô puto, beleza? Fechou? Deixa o like aí, se quiser. Se quiser também, né, o YouTube vai dar cifrão amarelo. Eu falei palavrão? Eu não lembro se eu falei palavrão. Filha da puta, YouTube, vai tomar no cu. Pronto, dá o cifrão amarelo nessa merda aí. Tchau, tchau.